E na segunda-feira, dia 31, começa a vacinação contra a gripe em pessoas com comorbidades. Até o momento, apenas 11% do público-alvo em Cuiabá foi vacinado, foram vacinados aí contra a H1N1. Em parte, isso se deve à prioridade no momento contra a Covid. Albano, a esposa e o enteado sempre tomaram vacina contra a gripe nos primeiros meses do ano. Mas agora, em 2021, eles ainda não foram imunizados contra o vírus H1N1. Tomávamos a vacina da H1N1 e depois de um tempo tomávamos a vacina da pneumonia. Agora com essa mudança de hábito, o novo normal da gente, minha mulher tomou as duas vacinas da Coronavac, a primeira e a segunda dose. Eu tomei a da AstraZeneca e meu enteado agora vai tomar a da Pfizer. O próprio Ministério da Saúde mudou o calendário de vacinação contra a gripe devido à imunização contra a Covid. O H1N1 tem a importância de ser um vírus gripal, né? Uma influência poderosa, principalmente para as grávidas e seus conceptos, né? As complicações de ciência respiratória são bem descritas já e é para proteger. Essa daí é a vacina do idoso. É a vacina que antigamente nós protegíamos e devemos tomar agora para proteger os nossos idosos de pneumonia, principalmente. Parte isto explica porque foram vacinados contra a gripe apenas 11% dos 228 mil cuiabanos que deveriam ser imunizados. Nesse ano nós temos a vacina contra a Covid. Então a orientação que nós passamos é que quem fez a vacina da Covid aguarde 15 dias após a primeira dose ou a segunda para fazer a imunização da gripe. Outra explicação para a baixa imunização contra a gripe em Cuiabá é o tempo mínimo que deve haver entre a vacina da H1N1 e a da Covid. Teoricamente nós teremos aí um período de 15 a 30 dias, ideal de expectativa depois de tomar a vacina da coronavírus para fazer a da gripe. E aí criou-se esse paradoxo, né? Pode ser tomada no meio? Poderá ser tomado, né? Mas não é o indicado. Agora, se você esperar também, se você vai tomar agora, né? Uma dessas vacinas que estão com interstício grande e você vai esperar, já passou o período principal da gripe. Nós já estaremos no mês de agosto, setembro e aí talvez a vacina não tenha a função adequada que ela tem nesse período. A pessoa pode sim, respeitando os 15 dias, fazer a dose da gripe no intervalo entre as duas. É possível sim. E até é preferencial que faça isso, por quê? Para que a gente cumpra o calendário da influência. O posto do bairro Quilombo, em Cuiabá, é uma das unidades públicas de saúde que está imunizando contra a gripe. Na próxima segunda-feira, começa a vacinação das pessoas com comorbidades, além da continuidade dos outros grupos prioritários, como o dos professores. No momento, nós estamos vacinando gestantes, puérperas, crianças entre seis meses a menores de seis anos, idosos e profissionais da saúde. E também vamos iniciar segunda-feira com morbidades. Obrigado. Obrigado.